Veja bem, no nosso último encontro, nós falamos sobre uma situação envolvendo compostas de funções de duas variáveis, tinha uma função de duas variáveis, e aí cada uma dessas variáveis aqui era vista como uma função de uma variável. E nesse caso eu tinha uma situação assim, o x dependia do t, o y dependia do t, e o z dependia do x do y. E aí eu queria saber como é que é a taxa de variação dessa constante aqui, dessa variável aqui na verdade, em relação à variação lá do t. Então veja bem, eu poderia enxergar isso aqui da seguinte forma, olha só. Eu tenho que o f depende do x e do y, e eu tenho que o x depende do t e o y depende do t. Então eu tenho que essa função, esse z aqui na verdade, ele varia de acordo com o t. Mas eu tenho aqui duas variáveis intermediárias. Lá no cálculo 1 a gente aprendeu a trabalhar com a regra da cadeia quando tinha uma variável intermediária. Agora aqui tem duas. E o que nós passamos para vocês é que na verdade, para você achar a taxa de variação de z em relação a t, você precisaria encontrar a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, depois mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. E aí uma forma da gente gravar essa cadeia de derivadas aqui, porque veja, vamos só relembrar aqui que lá quando eu tinha funções de uma variável, eu tinha uma variável intermediária. É como se eu tivesse assim, ó, é y igual a raiz quadrada de u e eu falo assim, u de t igual a seno de t. Então aqui eu tenho que o y depende do u e que o u depende do t. Então o y depende do t com uma variável intermediária. E lá, lá no primeiro cálculo, eu aprendi a calcular a taxa de variação de y em relação a t. A taxa de variação de y em relação a t. Então eu fazia esse caminho aqui, ó, é a derivada do y em relação a u, é a derivada do y em relação a u, é o dy du, multiplicado pela derivada do u em relação a t, vezes du dt. Essa aqui é a rega da cadeia para funções de uma variável. Então no caso aqui, quando eu fosse derivar, a derivada da raiz de u daria 1 sobre 2 vezes a raiz de u, que é a derivada dessa aqui, e depois multiplicado pela derivada de u em relação a t, que é a derivada disso aqui em relação a t, é a derivada do seno de t em relação a t, que dá a cossena de t. E aí chegando aqui, o que a gente fazia? A gente pega e volta, coloca esse u, esse u era só uma variável aqui no meio, é uma variável intermediária, mas esse u vale seno de t. Então aqui no lugar desse u eu colocava seno de t, e ficava tendo assim, a derivada seria 1 sobre 2 vezes a raiz de seno de t, e depois multiplicado pelo cosseno de t. Ou se eu simplesmente troquei esse u aqui pelo seno de t. É isso que nós vamos fazer, só que ao invés de eu ter aqui uma variável intermediária, eu tenho duas, tenho três variáveis intermediárias. E aí nós temos que descobrir qual vai ser a cadeia de derivadas que nós vamos utilizar para poder encontrar essa derivada. Esse método de se você escrever essa árvorezinha aqui, é um método mnemônico, é um método de memorização rápida. Ele permite que você, a partir desse desenhozinho, você descubra como é que vai ser a cadeia de derivadas. Lá no primeiro cálculo era só uma linha. Agora aqui você vai ter ramificações. E se você aprender a fazer essas árvorezinhas, você consegue escrever a cadeia de derivada qualquer. Não importa se eu tenho duas variáveis intermediárias, se eu tenho três variáveis intermediárias, se a variável do final é só uma, ou se a função, na verdade, no final, é função de duas ou de três variáveis. Não importa. Você vai conseguir montar todas elas. Então veja bem. Aqui a ideia é o seguinte. Você escreve assim, ó. De quem que a função f depende? Ah, não. A função f depende do x e do y. Tá. E o x depende de quem? Não, depende de t. E o y depende de t também. Então, olha só. Para você sair do z e chegar até o t, são dois caminhos. Você tem que percorrer os dois caminhos. Então você vai, olha, para sair do f e ir para o x, é uma derivada parcial, porque aqui tem, sai duas variáveis, né? Então é a derivada parcial de f em relação a x. Aí você sai daqui e vem para cá. E para sair do x e ir para o t? Não, é uma derivada ordinária. É uma derivada daquela de funções de uma variável. Aí é um dzinho, né? dx do t. Aí cada passo que você dá é uma multiplicação, como nós fazíamos lá, quando eu estava com funções de uma variável. Então é a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Mas, aí você pega o outro caminho. Ó, a derivada de f em relação a y, porque é outra derivada parcial, e depois a derivada de y em relação a t. Ó, a derivada de f em relação a y é uma derivada parcial, e a derivada de y em relação a t. E aí você observa que aqui, ó, vai ficar esse produto aqui, é esse que está aqui. A derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada ordinária de x em relação a t. Depois mais a derivada de f em relação a y, que é essa aqui, vezes a derivada de y em relação a t, que é essa aqui. Então, aqui está qual é a cadeia de derivadas que você vai utilizar, né, para calcular a derivada de z em relação a t. Bom, vamos olhar aqui agora a situação que está colocada aqui. E repare que, na verdade, eu poderia ter aqui um x dependendo de r, s, t. Eu poderia ter um f dependendo de x, y, z. Não importa, o que deve ficar é a ideia, né? Qual que é a ideia? Aqui eu já disse a você como é que vai ficar a cadeia de derivados. Eu quero é uma maneira de eu lembrar disso, né? Eu quero é uma maneira de eu lembrar disso. E a maneira de você lembrar disso seria mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o z, você tem o z, é uma função que depende das variáveis x e y. Estou falando aqui, ó, que o z depende do x e o z depende do y. Então, está aqui o x e o z depende do y. Depois, aqui está dizendo que o x depende do r e do s. Então, esse x aqui, ele varia quando o r e o s variam. São duas variáveis de novo. Então, esse x depende do r e esse x depende do s. Esse y aqui, ó, né? Está vendo? O y é uma função de duas variáveis também. Esse y depende do r, esse y depende do s. E aí, eu quero saber como é que esse número aqui varia em relação a essa variável, em relação ao r. Lembra que aqui agora você tem no final aqui, você tem r, s, r e s. Ou seja, essa função aqui, z, ela é uma função que varia, é um fzão de r e de s. É, basta você trocar. No lugar do x aqui, ó, você coloca essa expressão que envolve r e s. No lugar do y, você coloca a expressão que envolve r e s. E você, pronto, vai ser um bololô de coisa lá envolvendo r e s. E aí, a minha pergunta é como é que esse número aqui varia em relação a essa variável, né? Como é que essa variável varia em relação a essa? Ou seja, qual é a derivada de z em relação a r? Aqui eu não vou escrever dzinho, né? Não vou escrever assim, dz, dr, porque isso aqui não é uma função de uma variável só, ela depende de duas, né? Então, quando eu vou derivar em relação a r, o s é fixado. Então, é uma derivada parcial. Por isso que a gente escreveu aqui, derivada parcial de z em relação a r. Então, eu vou pegar, para achar a derivada parcial de z em relação a r, eu vou pegar todos os caminhos que vão me levar até o r. Então, um caminho que eu posso pegar é o caminho daqui para cá, aí é o que eu tenho uma derivada parcial de f em relação a x. Eu calculo aqui a derivada parcial de f em relação a x. Daqui para cá, eu tenho outra derivada parcial. Aqui eu vou derivar a derivada parcial de f em relação a r. Então, esse caminho daqui até aqui vai ser o produto, a derivada de f em relação a x. Isso aqui não é demonstração, não, gente. Isso aqui é só uma maneira de você lembrar. Isso aqui é só isso. Então, é a derivada parcial de f em relação a x, está bem aqui, vezes a derivada de x em relação a r. Aí eu peguei esse ramo aqui. Agora eu quero outro ramo, que termina com r. Então, você tem que vir daqui para cá, que é a derivada de f em relação a y, e depois desse y para esse r, que é a derivada parcial de y em relação a r. Está bem aqui, ó. f em relação a y, y em relação a r. A mesma coisa você vai fazer se, ao invés de derivar em relação a r, se você quiser derivar em relação a s, você vai pegar todos os caminhos que levam você para o s. Então, olha só, vai ter que fazer esse caminho aqui, ó. Derivada de f em relação a x, está bem aqui, depois derivada de x em relação a s. Está bem aqui. Depois derivada de f em relação a y, está aqui. Depois derivada de y em relação a s, está aqui. Então, sempre que você for encontrar essas derivadas, usando a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, essas arvorezinhas aqui ajudam você a escrever qual é a cadeia que você vai utilizar. E depois, uma vez que você disse qual é, uma vez que você já informou qual é a cadeia de derivadas que você vai ter que fazer, né, é só você encontrar derivadas parciais. O seu exercício fica sendo um exercício de encontrar derivadas parciais. Por exemplo, vamos supor que fosse dessa maneira aqui, ó. Eu tenho aqui uma função de duas variáveis. Eu tenho f de x, y igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E eu tenho que o x depende do r e do s. O x varia de acordo com r e s, né? Você varia o r e o s, aí você varia o x, que por sua vez vai variar aqui dentro para encontrar isso aqui. E o y é r dividido por s. E eu quero saber qual é a derivada de f em relação a s. Você percebe que esse f depende do s e do r? Se você quiser perceber isso, ver isso, inclusive é uma das maneiras que você poderia adotar para encontrar a derivada, é você substituir. Já que você tem essa dependência, você poderia colocar o seguinte, olha, o meu, se eu trocar o x por r e s, eu vou ficar assim, ó, com raiz quadrada de r vezes s ao quadrado, ó, troquei o x por r vezes s, e depois mais o y ao quadrado. Aí o y é r dividido por s. Vai ficar r dividido por s ao quadrado. Eu vou ter uma coisa desse jeito aqui. Está vendo que esse negócio aqui depende do r e do s? É por isso que eu digo que isso aqui é um fzão que depende de r e s. É r e s. Então, no final, essa função f aqui, ela vai depender do r e do s. Na verdade, eu acho que melhor até escrever assim, ó, derivada de z em relação a s. Ah, deixa eu ajeitá-la aqui. Eu quero saber qual que é a derivada da função f, essa função original aqui, mas em relação à última lá, né, em relação a s. Então, uma das formas seria você encontrar a derivada dessa função aqui. A derivada dessa função aqui, você poderia fazer como? Olha, antes de derivar, vamos colocar aqui, ó, isso aqui poderia ser r quadrado vezes s quadrado, mais r quadrado dividido por s quadrado. Beleza. Se você vai derivar isso aqui em relação a s, não se esqueça que isso é uma derivada parcial. Então, você vai fixar o r, você imagina o r como constante. Não se esqueça que aqui tem uma composta, né? Então, para você derivar a composta, seria como? Seria assim, a derivada desse fzão aqui, em relação a s, seria a primeira coisa, a derivada da raiz. Como é que é a derivada, como é que é a derivada em relação a x da raiz quadrada de x? Alguém lembra? 1 sobre 2 raiz de x. Então, vamos colocar assim, derivada da raiz da coisa. O que que muda? É 1 sobre 2 vezes a raiz da coisa, e aqui multiplicado pela derivada da coisa, né? É assim que funciona? É a regra da cadeia para funções de uma variável. Aqui é a mesma coisa, você iria fazer assim, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada da coisa, que é isso que está aqui dentro. Seria assim, r quadrado, s quadrado, mais r quadrado, sobre s quadrado. Então, aqui está a derivada da raiz. Depois disso, eu multiplico pela derivada, vezes a derivada em relação a s, disso que está aqui dentro, que é o r ao quadrado, s ao quadrado, mais r ao quadrado, sobre s ao quadrado. E aqui, o que que você precisa saber para resolver isso aqui? Derivada ordinária, derivada de funções de uma variável. Basta que você, já que você vai derivar em relação a s, basta você olhar o r como uma constante. Então, para você achar essa derivada, a gente poderia até fazer ela separadamente. separadamente, deixa eu apagar isso aqui. Nós podemos fazer ela separadamente, seria assim, o que que dá essa derivada em relação a s, dessa expressão todinha aqui? r quadrado, vezes s quadrado, mais r quadrado, sobre s ao quadrado. Veja, a derivada aqui, desse s aqui embaixo, vai ser meio enjoadinho de fazer, né? O que que a gente pode fazer aqui, no caso, para poder facilitar esse cálculo? S elevado a menos 2. Menos 2, muito bem. Então, isso aqui é a derivada de s, é a derivada em relação a s, de r ao quadrado, vezes s ao quadrado, mais r ao quadrado, vezes s elevado a menos 2. Fechou aqui. Agora, vamos voltar para cá. Agora, eu vou derivar em relação a s, derivar isso aqui em relação a s. Então, a derivada de s ao quadrado, dá 2s, então, vai ficar 2 vezes r ao quadrado, vezes s. E a derivada disso aqui, em relação a s, ao menos 2ds, vai ficar menos 2, que multiplica r ao quadrado, vezes s elevado a menos quanto? Menos 3, né? Menos 3. Então, pronto. Essa aqui é a derivada em relação a s. Desse jeito. Então, agora, então, você pode continuar aqui, né? Continuando aqui, essa resolução aqui, ó. A derivada desse fzão em relação a s, vai ser o quê? Vai ser o que já estava colocado lá, né? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de r ao quadrado, s ao quadrado, mais r ao quadrado, sobre s ao quadrado, é isso aqui multiplicado por essa expressão todinha aqui, ó, que é essa aqui, a derivada em relação a s disso que está colocado aqui. Então, vezes 2r ao quadrado, s, menos 2, que multiplica r ao quadrado, vezes s elevado a menos 3. Então, essa aqui é a derivada parcial de f em relação a s. É a derivada parcial de f em relação a s. Beleza. Agora, a contribuição do que nós estamos vendo aqui hoje é que eu não preciso fazer essa substituição. Né? A proposta, eu acho que fica mais fácil se eu não fizer a substituição. Eu consigo encontrar as derivadas desde que eu consiga montar ali a cadeia de derivadas, né? Então, vamos tentar, então, agora resolver esse mesmo problema, só que olhando para essa regra da cadeia que nós estamos vendo aqui hoje. Então, meninos, olha só, vamos lá. Eu quero achar a derivada parcial dessa função aqui em relação à última variável, em relação a s. Então, eu venho cá e olho o seguinte, olha, constrói a arvorezinha, sempre faça isso porque ajuda você, ó. Você tem aqui a função f, aí quais são as variáveis da função f? Ah, não, depende do x e do y. Então, aqui depende do x e depende do y. Aí você vai no x. Ah, não, o x depende do r e do s. Ah, não, então aqui depende do r e depende aqui do s também. E o y também, né? Depende do r e depende do s. E eu tenho interesse aqui em calcular a derivada de f, mas em relação a essa última, em relação a s. a derivada de f em relação a s, aqui, ó, eu vou pegar, então, os raminhos que terminam com s. Então, eu tenho que fazer essa caminhada daqui pra cá, ó, eu tenho que calcular a derivada parcial de f em relação a x, depois do x pro s. É outra derivada parcial de x em relação a s. Então, veja, a derivada desse f original ali em relação a s, na verdade vai ser a derivada de f em relação a x e depois vezes a derivada de x em relação a s mais a derivada de f em relação a y ó, em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Uma vez que você escreveu as parciais aqui, né, é só você achar o que é cada uma das derivadas. Lembra? Essas duas últimas aqui eu consegui daqui pra cá, ó, derivada de f em relação a y e esse último aqui que é a derivada de y em relação a s. Então, a derivada de f em relação a x agora é a derivada parcial normal. Como é que eu derivo isso aqui em relação a x? A derivada disso aqui em relação a x dá 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de quem está ali dentro, a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado multiplicado pela derivada de quem está lá dentro. A derivada de quem está lá dentro é 2x, não é? É a derivada em relação a x de x quadrado mais y ao quadrado. O y é constante, a derivada é zero. Então, só a derivada de x quadrado que dá 2x. Isso que você está vendo aqui é a derivada em relação a x. É a derivada em relação a x. Esse 2 cancela com esse 2. Depois eu vou derivar o x em relação a s. Olha, a derivada do x em relação a s. O que que dá aqui a derivada do x em relação a s? Olha pra cá, a derivada do x em relação a s. R, né? Ó, dá R. Então, esse aqui é daqui. Ok? Depois, assim, mais. Agora, a derivada do f em relação a y. Bom, a derivada do f em relação a y, eu vou derivar isso aqui a derivada da raiz. Eu tenho que usar a regra da cadeia aqui pra funções de uma variável, né? Então, vai ser assim. 1 dividido por 2 vezes a raiz de x quadrado mais y quadrado multiplicado pela derivada de quem está aqui dentro em relação a y. Dá 2y a derivada em relação a y. Isso que você está vendo aqui, isso é a derivada em relação a y. Depois, tem a derivada parcial do y em relação ao s. Olha aqui o y, como é que ele é. Eu quero derivar em relação ao s que está lá embaixo. Se você preferir, você vem cá e coloca, ó, derivada do y em relação a s. É a mesma coisa que você derivar em relação a s, esse r dividido por s. Sim, mas aqui como é que você pode fazer? ou você usa a regra do quociente ou você usa a regra da potência, mas para isso você tem que subir esse s, não é verdade? Vai ficar assim, a derivada em relação a s de r vezes s elevado a menos 1. Aí esse menos 1 desce, aí vai ficar assim, menos 1 que multiplica r vezes s elevado a menos 2. Não é assim? Então, aí aqui vai ficar assim, ó, vezes a derivada que deu isso aqui, ó, menos r e s a menos 2. r vezes s elevado a menos 2. Faltou menos. A menos, você tem razão. Tem um menos bem aqui. Menos assim. Pode ser esse menos 2, né? Esse, sim, pode. Esse que você está vendo aqui é esse. Quando eu chego aqui, geralmente você pode fazer uma simplificaçãozinha e quando eu chego aqui, você costuma escrever assim, ó, esse x ele vale r vezes s e o y vale r dividido por s. Eu deixo anotado o que é o x e o que é o y. Para eu ter a certeza que na verdade eu estou na verdade eu estou aqui com uma função que depende do r e do s. Ela está aparecendo aqui um x e o y, mas o x depende do r e do s. O y depende do r e do s também. E aí, se você quiser comparar com a anterior ali, vamos fechar, vamos colocar isso aqui num balãozinho. Se você quiser comparar com a anterior, veja, essa derivada aqui tem que dar a mesma que foi encontrada ali, ó. A mesmíssima, né? Aí você pode notar aqui que esse raiz de x² mais y² que isso aqui dá para colocar em evidência, né? Se você então for continuar aqui, ó, você colocaria assim, ó, colocando em evidência aqui ficaria um dividido pela raiz de x² mais y² multiplicado por... O que sobrou aqui? Sobrou x vezes r, ó. x multiplicado por r, esse aqui. Depois, esse aqui ficou menos, né? Ficou menos. Ó, y y multiplicado por r s menos 2. y multiplicado por r vezes s elevado a menos 2. É. aí você pode falar assim, não... Vou mostrar para o pessoal aqui. Aí você fala assim, não, esse negócio não está igual, não. Mas é porque aqui, ó, esse 2 aqui poderia ter sido colocado em evidência, né? Que aí cancelava com esse 2 de k. Então, aqui no caso, a derivada do fzão em relação a s seria esse 1 dividido por raiz de r² aqui, ó, r quadrado s quadrado mais r quadrado dividido por s ao quadrado multiplicado por r quadrado vezes s menos r quadrado vezes s elevado a menos 3. Seria isso. A outra forma de você escrever é simplificando. Então, aqui agora, olha só, no lugar desse x aqui, se eu tirar esse x e colocar esse r dividido por s, aí vai ficar assim, ó, 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Aqui vai ficar, no lugar desse x aqui, eu vou colocar assim, r vezes s. E aí, esse r vezes r dá o r ao quadrado, que é o r quadrado que está bem ali, ó, r quadrado vezes s. Então, aqui vai ficar assim, r quadrado vezes s. No lugar desse y, eu vou colocar o quê? Vou colocar r dividido por s. Ó, r dividido por s. Aí, lembra que r dividido por s é a mesma coisa que r vezes s a menos 1, ó. Isso aqui é r vezes s elevado a menos 1. Vez s elevado a menos 2 vai ficar s elevado a menos 3. Ó, menos r vezes s elevado a menos 3. Que ficou igualzinho o outro que está ali. Eu estou só recordando. Ó, é, você tem razão. É porque tem o r vermelho e tem o r preto. Aí, quando multiplico os dois, dá o r quadrado. Que é justamente o que está ali. Então, veja você que nós chegamos no mesmo lugar. Então, geralmente, o que a gente costuma fazer é chegar até aqui. Ah, mas eu quero substituir. Tudo bem, pode substituir. A propósito, faltou substituir aqui o x que tem que ser r vezes s. Aí, vai ficar r vezes s ao quadrado. E no lugar do y, aqui, eu vou colocar r dividido por s ao quadrado. Aí, ficou igualzinho o outro que está lá. Mas, então, voltando um pouquinho. Quando você vai encontrar essas derivadas, geralmente, a gente chega até aqui e avisa, olha, o meu x é essa função, o meu y é essa função. Aí, se você quiser substituir, beleza. Mas, isso aqui já basta. Então, pronto. Isso aí é a derivada usando a regra da cadeia, para funções de mais de uma variável. Tchau.